é tão boas pessoal daqui que eu falo com salgamer mais um vídeo para vocês e hoje vamos buscar Clash Royale mas hoje é por um bom motivo alguns gostam de Clash Royale não sei não sei se alguém joga me diga tá bem eu consegui uma coisa hoje hoje acordei fui abrir a minha recompensa e a minha recompensa de hoje é um pau lendário vou conseguir a minha primeira lendária o hotel o que é que é isto eu sabia que no reino lá do rei se bebia o chá assim ó malta hoje vamos abrir o baú lendário aquele baú todo lindo por isso se inscreve no canal e tem um trabalho ontem eu abri um baú uma mega caixa no Brawl Stars só que eu não gravei e não veio nada também por isso também desculpa por abrir sem gravar e malta ai vamos aqui no baú se inscreve no canal primeiro esperei vamos ver eu quero eu prefiro mineiro mineiro lava rande mas ela é uma daquelas cartas que só vem mesmo para o ataque por isso vamos ai não quero ver o que bruxa sombria malta eu consegui a bruxa sombria bruxa sombria mas ela era no espere aí mas ela era na mas eu só desbloqueava aqui então eu não posso desbloquear cartas trotos ah agora entendi sim bruxa sombria já está comigo nem pode é que hoje vai vamos ficar sem ti vamos jogar juntar aqui uma de duplas vamos ver como é que ela é ai meu Deus anúncio de café não gosto de café mentira desculpa café é tão bom este vídeo vai ficar marcado na minha vida então já vamos mandar aqui uma bruxa ok aqui vamos lá ai 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 a minha bruxa sombria vai ser lançada aqui a pouco está aqui meu amigo ah ah moleque ai meu Deus rápido bruxa vai eu tenho minha bruxa sombria eu tenho as betes é o mortis eu tenho as betes que aceleram-se ela vem com as betes agora meu Deus oh brother meu Deus agora começa aqui a guerra de bruxas esta bruxa não consegue atacar assim olha a bruxa sombria ela ataca assim com os ai eu vamos uma torre xiii boy ai eu sei o mineirinho o que eu queria ai o mineiro deles é mais forte nem tem também porque é que eu estou a falar ah moleque esperem ai bruxa sombria já está indo vamos bruxa sombria não pensam que são os únicos que tem lindaria está bem que eu consegui hoje hora do bordão tchazem cara ai que é isso pode me mandar pioreta mas uiii araché então o esquelete gigante eu fiz dancinha ali andando uuuu consegui hoje mais um dia no colégio pam 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 eu ainda estou na arena 4 porque é que eu não será que estes são difíceis se eu quisesse uma lendária a próxima lendária já estou a pensar na próxima meu Deus se eu quisesse a próxima a próxima saia mago de gelo seria ou seria mago de gelo bandida não sei se eu bandida não o pescador esta aqui também spark o nome dela é sparky eu acho ou aqui também eu queria esta épica mas também quero esta lendária depois aqui é o fim depois nós começamos a ganhar este emotes também que é do deste diage aqui mas é do fantasma real depois começamos aqui ó let's go the beach aqui é beach eu não estou a falar mesmo beach está bem aqui outra praia vamos para a praia para curar a água e depois e a última coisa que ganhamos é o este baú qualquer eu tenho que ir à loja meu Deus este baú não existe na loja mas acho que sai lendária ali mas malta primeira lendária hoje acho que ela é boa para usar menos uma lendária na arena 5 já não é preciso meu Deus como é que está o mago elétrico também deixa-me ver eu também queria eu quero todos os magos eu não tenho nenhum deixa-me ver eu não tenho nenhum mago mago não tenho quando eu for desbloquear aqui na arena 5 já vou ter um depois o trabalho arena 8 mas o outro que é o arena 11 meu Deus eu tenho uns amigos que já desbloquearam ele eu estou imaginando o trabalho deles vamos ver ela lendária meu Deus desculpem tipo tropa raridade lendária ela invoca morcegos para tomarem em a dia inteira mesmo após a morte desculpem desculpem meu Deus se fosse chegar muito perto ela mostrará quem manda na parada meu Deus dando 260 pontos da vida 750 7 físico distante 9 morcegos por nível e o meu é só melhorá-la que acho que consegui mais será alguma coisa para melhorar enquanto não tenho nada no meu Deus mas malta espero que tenham gostado deste vídeo porque olhem o que eu consegui bruxa sombria tenho agora as duas mas até gosto dela é uma carta que eu também queria eu já estava pensando será que vai sair Spark porque Spark é muito